Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz de ovelhinhas abençoadas, glória a Deus pela tua vida, vai chegando aí com muita fé no seu coração, com muita determinação em nome do Senhor, Deus é fiel pra nos honrar, pra nos abençoar, em nome de Jesus, amém? Nós estamos aqui em mais uma oração tão abençoada, nesse horário tão abençoado que Deus nos proporcionou estar, é um presente de Deus poder orar, é um presente de Deus, do Senhor pra nossa vida, a gente poder entrar na presença dEle e conversar com Ele, Deus é nosso amigo, nosso socorro bem presente, nosso companheiro, Então quando a gente tem a oportunidade de conversar com Ele, de falar, te honrar e te abençoar hoje em nome de Jesus, vamos orar, amém? Pai, primeiro de tudo te adoramos, oh glórias e glórias sejam dadas ao teu nome, primeiro de tudo te adoramos Pai, primeiro de tudo engrandecemos o teu nome Jesus, porque tu és santo, tu és poderoso, não há outro como tu, não há outro que se compare ao Senhor Pai E eu te peço agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo comece a nos tocar hoje aqui, aleluia, eu peço que o Senhor comece a fazer uma obra hoje aqui Pai Eu peço que o teu Espírito Santo, meu Deus, comece a agir na vida de cada pessoa que está chegando aqui para essa oração, meu Deus, tem pessoas chegando aqui para essa oração, necessitando tanto de uma resposta Pai Tem gente precisando tanto de uma resposta, tanto de um milagre Pai, uma coisa simples, oh Deus, é isso que o Senhor falou, meu coração, agora tem pessoas aqui precisando É uma oportunidade, é uma oportunidade, é um pedido de perdão, é uma gratidão de alguém da casa, meu Deus, é um tratamento melhor Tem pessoas aqui, meu Deus, que elas não estão pedindo tanto, Senhor, então eu clamo a ti agora nesse momento, atende Pai Atende esse pedido que para o Senhor é algo tão simples de fazer, mas para essa pessoa significa o mundo todo dela Para essa pessoa significa a vida dela inteira, meu Deus, porque até ficar ouvindo essas palavras difíceis todos os dias machuca tanto Ela não quer isso, ela não quer essa vida só de machucados, de feridas, meu Deus, opera o teu milagre na vida dessa pessoa Opera o teu milagre na vida dos teus filhos hoje em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível O Senhor opera onde mais ninguém consegue operar, o Senhor chega onde mais ninguém consegue chegar, meu Deus, esse é o Senhor O Senhor é o Deus que chega no fundo do poço onde essa pessoa está O Senhor é o Deus que consegue chegar no mais profundo vale, no mais profundo abismo O Senhor é o Deus que consegue, meu Deus, ultrapassar os oceanos para encontrar esse teu filho Então encontra ele hoje, Pai, encontra esse teu filho hoje em nome de Jesus, encontra, acha ele Acha ele onde ele estiver, Senhor Acha esse teu filho, meu Deus, no fundo de uma depressão Acha esse teu filho nesse quarto escuro, meu Deus, que se transformou num abismo, ele não consegue mais sair dali Acha esse teu filho, Pai, nesse quarto de hospital tão distante, longe de tudo e de todos Acha esse teu filho nesse isolamento, meu Deus Acha esse teu filho, meu Pai, perdido no meio dos remédios Tantos remédios que ele precisa tomar, que ele se sente mergulhado num mar de remédios e medicamentos E a vida dele se transformou nisso Se transformou em receitas médicas, em medicamentos, em remédios Oh Deus, o Senhor encontra o teu filho onde quer que ele esteja Aleluia Aleluia Deus fiel e poderoso Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu, Senhor, estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Oh Deus O Senhor é o Pai Que essa pessoa não teve O Senhor, meu Pai É o Deus que essa pessoa não teve O Senhor é o consolo que essa pessoa nunca teve O Senhor é o auxílio que este teu filho nunca teve na vida dele Mas o Senhor é E o Senhor faz E eu te peço agora pelo poder que há no nome de Jesus Que o Senhor encontre esta pessoa Sim, Jesus Vai ultrapassando esses mares, esses rios, esses vales e esses montes Deus, Ele vai ao teu encontro hoje pra te encontrar Deus, Ele vai ao teu encontro hoje pra te socorrer Deus, Ele vai ao teu encontro hoje pra livrar você de todos os males Pra livrar você de todas as armadilhas Quem sabe você caiu numa armadilha e você está aí preso Preso numa armadilha Preso numa angústia Preso numa tribulação tão grande Preso numa dor tão grande Deus está dizendo pra você, meu filho, eu te encontro Aleluia, Aleluia Oh Senhor dos Exércitos Senhor dos Exércitos Deus que é tão grande, tão majestoso, tão maravilhoso E ainda se importa com os pequeninos Ainda se importa com os filhos Ainda se importa com aqueles que clamam a Ti por socorro Ainda se importa com aqueles que clamam a Ti por ajuda Ainda se importa, meu Deus, com aqueles que clamam a Ti, meu Pai Por um sustento Meu Deus, dá o sustento necessário pra essa pessoa Dá o sustento que ela precisa, meu Deus Tem minha ovelhinha que está aqui, Jesus Que está passando até por necessidade Ninguém sabe, só o Senhor Ninguém sabe, nem eu sei, Pai Nem pra mim ela contou Mas o Senhor sabe porque o Senhor vê a vida dela Deus está te vendo, meu ovelhinho Deus está vendo você passando por lutas Deus está vendo você passando por tripulações Deus está vendo você passar por tantas angústias Tantas tristezas Deus está vendo você passar por privações de coisas Que as outras pessoas têm tão facilmente Deus está vendo você passar por uma necessidade Tão grande na Tua vida Quem sabe ninguém está sabendo da Tua situação Oh Deus, ninguém está sabendo disso Que você está enfrentando na Tua vida Ninguém está sabendo das dores Das lutas, dos problemas Que você enfrenta Mas Deus me envia pra Tua vida hoje Pra dizer Eu sei das Tuas dores Oh, aleluia, aleluia, aleluia Deus está dizendo pra você Eu sei dos Teus problemas Eu sei das Tuas limitações E das Tuas fraquezas Ainda que ninguém saiba Ainda que você não tenha dito pra ninguém Realmente você não falou pra ninguém Ninguém sabe desse problema Que você está enfrentando no oculto do Teu coração Ninguém sabe desse problema Que você está enfrentando No mais íntimo do Teu ser No mais íntimo da Tua alma E Deus revela agora pra você Eu sei dos Teus problemas Eu sei das Tuas dores Eu sei das Tuas tribulações E eu sou o Deus que te guarda Aleluia Ele é o Deus que te guarda Ele é o Deus que te livra Ele é o Deus que te protege Ele é o Deus que está Em todo o tempo A te guardar A cuidar dos Teus passos A Palavra de Deus Ela diz que o Senhor está cuidando de nós Pra que a gente não venha tropeçar em nenhuma pedra Olha só que coisa tremenda Muitas vezes nós lemos a Palavra de Deus Tantas vezes, meu velhinho E a Palavra de Deus Ela vai criando uma familiaridade Tão grande dentro do nosso coração Que a gente não se atenta Aquilo que Deus está querendo dizer de verdade Presta atenção nisso que o Espírito Santo de Deus Diz pra você Hoje, meu filho Eu não quero que você tropece em nenhuma pedra Imagina Deus, Ele está te guardando Até de tropeçar Sabe quando você tropeça? Você está andando Você tropeça E você continua a caminhar Porque aquilo é algo Que não influencia na tua vida É algo tão pequeno E Deus está dizendo Eu não vou permitir E eu não vou deixar Nem que você tropece Deus diz pra você hoje Nem na pedra você vai tropeçar Oh, que lindo isso Glória a Deus Nem na pedra você vai tropeçar Eu vou te guardar Até de tropeçar na pedra Quanto mais Quanto mais Quem dirá Das coisas grandes Das coisas maiores Quem dirá Das coisas maiores Deus vai te livrar Quem dirá De cair De se machucar De se cortar De se ferir De perder Algo Quem dirá Algo mais sério Se até De tropeçar em uma pedra Ele está te guardando Vai dando glória a Deus Aí nos comentários Vai dando aleluia Aí nos comentários Esse é o Deus Que você serve É o Deus de milagres É o Deus de promessas É o Deus de virada É o Deus que pega O simples E honra O simples É o Deus que pega Aquele que não tem Capacidade nenhuma E capacita E ajuda E faz transbordar É aquele que pega O que não tem Influência nenhuma O que não tem padrinho nenhum O que não tem ninguém Pra ajudar ele Mas ele levanta E o Senhor diz Você é simples Mas eu sou o teu Deus Você não tem recursos Mas eu sou o teu Deus Você não tem ninguém Por você Mas eu sou o teu Deus Olha que maravilha Isso que Deus te diz hoje Você pode não ter Absolutamente nada Na tua vida Mas você tem um Deus Que cuida Que zela Que protege E que é tudo O que você precisa Glórias e glórias E glórias a Deus Pai Tem pessoas agora ali Segurando um objeto Tem pessoas ali Agora segurando Uma peça de roupa Uma fotografia Uma chave Uma água Um azeite Um contrato Um currículo Um remédio Tem gente ali Segurando coisas Tão importantes Que simbolizam A vida dela Pai Eu te peço agora Está consagrado Que essa pessoa Segura nas mãos E aquilo que ela Segura nas mãos Que simboliza Uma área da vida dela Eu digo que essa área Está abençoada Quem sabe você está aí Segurando a tua aliança E você está dizendo assim Pai Abençoa o meu relacionamento Abençoa o meu casamento Abençoa pai Esse relacionamento Que está por um fio E quem sabe você está aí Segurando essa tua aliança E eu digo que em nome de Jesus Essa área da tua vida Que precisa de restauração Recebe agora A restauração Glórias e glórias a Deus Eu digo que em nome de Jesus Essa água que você está Segurando aí Porque você tem Uma enfermidade no teu corpo Alguém da tua casa Da tua família Tem uma enfermidade E você vai dar essa água Para ele beber Eu digo que está consagrada E vai ser remédio Para o teu corpo Para a tua alma E para a alma E para o corpo De quem beber também Está consagrada a tua vida Do topo da tua cabeça Coloca a mão assim No topo da sua cabeça Diga a minha vida Está consagrada Do alto da minha cabeça Até a planta dos meus pés A tua vida está consagrada A tua vida está consagrada Deixar o seu like Amém? Deixe o seu like Se inscreve no canal Agora em nome de Jesus Não esquece de se inscrever No canal É muito importante Eu te peço isso Compartilhe os vídeos do canal Todos os vídeos Que a pastora postar Aqui no canal São vídeos curtinhos De um minuto Compartilhe Compartilhe nos grupos Da família Dos amigos Do trabalho Do prédio Do condomínio Da academia Do lugar que você vai Do curso Compartilhe em nome de Jesus Me ajuda a pregar A palavra de Deus A mais vidas E a mais pessoas Para que o evangelho Se propague Nós estamos vivendo Os últimos tempos Nós estamos vivendo Os últimos dias Nessa terra E eu digo para você Se o evangelho Não for pregado E se as pessoas Não aceitarem Jesus Tantas pessoas Vão se perder Tantas pessoas Vão perder a salvação Por não terem dado crédito Por não terem Ouvido a palavra de Deus Da boca de alguém Que elas iriam Dar credibilidade Então me ajuda A pregar a palavra Para mais vidas Para mais pessoas Que a palavra de Deus Chegue a mais lugares Para que as pessoas Venham se salvar Para que nesses últimos tempos Em que nós estamos vivendo Mais pessoas Venham aceitar Jesus Em nome do Senhor Eu te peço isso Glória a Deus Minhas ovelhinhas Um beijo Deus abençoe Vocês são bênção De Deus Deus abençoe Todas as pessoas Que tem ofertado Dizimado Aqui no canal Todas as pessoas Que tem se tornado Coluna do meu ministério As pessoas Que tem sentido No coração De ajudar o meu ministério De ajudar o canal Para crescer Que Deus abençoe Você em nome Do Senhor Jesus E te prospere Cada dia a mais Para que você tenha Não só para ajudar O meu canal Mas para ajudar Muitas pessoas Que você sente No seu coração Em nome de Jesus Amém Minhas ovelhinhas Um beijo Deus abençoe Em nome de Jesus Hoje 22 horas Sem oração Com o bispo Thiago E a gente se encontra Amanhã meio dia Na oração Deus abençoe